Opa pessoal, bom? Então, hoje eu quero contar pra vocês aqui como é que foi um dia em que eu tava pescando e foi assim, eu tava lá pescando bem de bocha. Quando eu senti o danado pesando, aí eu puxei, mas só caiu esse, era uma bota. Aí eu sou, era uma bota, aí eu falei, ah, eu deixo ela aqui, né? Aí tá, continuei lá pescando e tal, até que eu senti o danado puxar de novo. E aí quando eu puxei, saiu um peixe. Só que o danado do peixe tava usando outro par de bota. Você acredita? Ele tava usando outro par. Mas aí eu olhei as duas botas assim, juntas assim que eu tinha pegado e vi que aquelas duas botas tava muito melhor que a minha. Pensa na botinha velho feda. Aí eu usei a sua bota e não é que a bota é do meu tamanho, vixe. Olha só a botinha boa pra dançar um forró. Tá bom, pessoal, tá bom. Eu tô é brincando com vocês. Mas é que eu queria alertar pra vocês sobre a poluição do nosso rio, né? Porque isso aí não é difícil de acontecer, não é? Encontrar uma bota no meio do rio. Que o povo joga muito lixo no meio do rio. Então eu queria alertar sobre isso, porque a gente tem que cuidar. Então é isso aí que eu queria falar pra vocês. Porque sem água não dá, não. E os peixes? Como é que fica os peixes? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas histórias. Das minhas histórias de pescador. Mas então tá, né? Tchau. Esse vídeo ficou muito bom, meu filho. Olha só, eu acho até que... Que... Sei lá, vai... Ficar famoso? Não, pai. Calma. Não é assim que fica famoso de nada, não, meu pai. Pai, peraí, pô. Deixa eu deixar a câmera lig... Meu Deus, ele deixou a câmera ligada. Ai, meu Deus.